Tudo aquilo que nós podemos e vamos gerar está dentro deste ambiente espiritual. Todo poder de materialização da nossa vida sai agora dos lugares mais altos, dos céus mais altos e começa a descer por todo o fluxo da árvore da vida. E vai criando, vai se materializando e vai criando forma e vai dando nomes. Toda condição financeira que nós temos por direito seja gerada agora na nossa frente. Toda realidade espiritual que temos por direito seja agora aberta como um ventre de uma mãe que está para parir um filho. Toda a nossa vida que se constrói debaixo de palavras, de davar. Que elas sejam construídas agora, que elas sejam ambientalizadas, que elas sejam desenhadas, que elas sejam construídas. Que elas sejam desenhadas na nossa vida. E que elas possam, que nós possamos vê-la. Que elas sejam construídas na nossa frente. Que nós não sejamos omissos. Que nós não abortemos o que é nosso por direito. Que nós não culpamos o outro. Mas que nós sejamos como uma mulher grávida. Que está parindo. Que sejamos como a mulher que Yeshua espera. Uma noiva adornada. Preparada abundantemente. Preparada abundância. Legenda Adriana Zanotto